ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Corpo de adolescente morto por vigilante é enterrado na capital. Justiça Federal derruba resolução que mudaria regras para despacho de bagagens nas companhias aéreas. Consulado da Venezuela e órgãos de direitos humanos discutem ações para abrigados na cidade. 21 pessoas são presas ao tentar entrar com drogas e celulares em presídios de Manaus. E o que fazer com o dinheiro do FGTS? Você vai ver o que os especialistas financeiros dizem e como planejar o uso desse dinheiro extra. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. Um adolescente de 17 anos foi morto por um vigilante de uma empresa terceirizada da Infraero. Foi durante a comemoração do aniversário dele em um poço de combustíveis em frente ao aeroporto Eduardo Gomes. O vídeo mostra o momento em que Isaac Jorge da Silva Correia, de 17 anos, foi baleado. Os amigos desesperados buscavam por socorro e apontavam o autor do disparo. Estou atirando o cara. O crime aconteceu na madrugada de domingo por volta das 3h30, neste posto, na Avenida Santos do Mono, Tarumã, na zona oeste de Manaus. O vigilante Juliano César Tanabe Azevedo, de 25 anos, que presta serviços terceirizados para a Infraero, é o principal suspeito. Antes do assassinato, os dois já haviam se desentendido porque o jovem e os amigos foram ajudar a empurrar a motocicleta de um casal. Juliano achou que eles iriam roubar a moto. E depois a situação só piorou. Então a versão do Juliano, que é o agente de segurança que foi autuado em flagrante por homicídio, é de que a moto pertencia ao seu amigo, o seu parceiro de posto, que é o Alexandre, e que os jovens estariam levando essa moto, subtraindo essa moto. A razão pela qual ele deu voz de parada para esses indivíduos, alega que um deles, que é justamente o Isaac, não o obedeceu. De acordo com testemunhas, o adolescente estava junto a outros amigos na lateral deste posto, que fica bem em frente ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o Eduardinho. Ele estava comemorando o aniversário de 17 anos. O vigia se incomodou com o som alto, veio até aqui, abordou as pessoas e efetuou o disparo contra o adolescente. Estava de costa, né? Pegou um tiro e 38 na nuca. A gente acabou indo para o 28 de agosto. Não chegou a resistir. Só lamentável. Muito lamentável, muito lamentável mesmo. Falo de preparo mais uma vez, né? Pessoal de segurança privada. O tiro acertou a nuca do adolescente, que ainda foi encaminhado ao 28 de agosto, mas não resistiu. O pai da vítima quer justiça. Eu só quero que, primeiro, Deus faça a justiça e alguma autoridade olhe pelo caso e... O vigilante foi levado ao 19º DIP e permanece preso à espera da audiência de custódia. Ainda em depoimento, Juliano disse que fez o disparo para o alto sem intenção de matar a vítima. O agente de segurança alega que havia um desnível lá nos terrenos, né? Ele estava no nível mais baixo e os jovens no nível mais alto. E por essa razão, ao disparar para cima, teria atingido um dos jovens. Mas a gente vai avaliar, vai fazer um exame de balística, vai avaliar o local. E com essas provas técnicas, a gente vai poder elucidar melhor o caso. Isaac foi enterrado na manhã de hoje no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no Tarumã. O vigilante foi levado ao centro de detenção provisória masculino e vai responder por homicídio doloso quando há intenção de matar. Em nota, a Infraero lamentou a morte do estudante e disse que monitora o atendimento à família feito pela empresa responsável pela segurança do aeroporto. E a partir de amanhã, as companhias aéreas vão poder cobrar pelas bagagens despachadas. A nova regra foi autorizada pela ANAC e vale para voos domésticos e internacionais. Isso tem revoltado os passageiros. Quem costuma viajar de avião está preocupado. Complica, com certeza. Já fica muito difícil, assim. Porque eu estou levando três bagagens. Para mim, isso é muito pesado. Vai pesar no bolso, né? Vai. E aí, de repente, a pessoa acaba tendo que repensar numa viagem por causa de bagagem. Ó, não tem nem como. Levar a criança. Como é que a gente não vai levar as coisas? Tanta preocupação assim é porque as mudanças que vão mexer com o bolso começariam a valer amanhã. A bagagem de mão, que até hoje era de 5 quilos, pode pesar até 10 quilos. O peso das bagagens, que era de 23 quilos por passageiro em voos nacionais e duas malas de 32 quilos para o exterior, também pode mudar. Depende da companhia. Está nas mãos delas decidir o tamanho e o preço das bagagens. Para este economista, a mudança fere o direito do consumidor. Vai ser mais uma taxa que vai ser cobrada aos consumidores e vai chegar ao ponto de, quando você tem que viajar, você tem que diminuir ou não levar nenhuma bagagem. Franklin, que viaja pelo menos 4 vezes por mês a trabalho, já costuma se planejar. Mas agora vai dobrar a atenção na hora de arrumar as malas. Nesse período que a gente tem de contenção de despesas, de custos, um custo a mais sempre onera no nosso planejamento financeiro. Lilian é dona de uma agência de viagens. Os clientes que ela tem atendido chegam com muitas dúvidas, principalmente quem vai para fora do país. Inclusive agora, quando nós formos fazer as emissões, as vendas, é algo que eles vão perguntar da gente. Então a gente precisa saber da ANAC qual é o procedimento. As mudanças começariam a valer nesta terça-feira, mas a Justiça de São Paulo concedeu uma liminar que derruba as novas regras. A ANAC deve recorrer. Depois de muita discussão, o Sinetran e os rodoviários chegaram a um acordo para o aumento salarial da categoria. O reajuste de cerca de 10% vale já para este mês. O pagamento será feito a partir de abril. Aproximadamente 9 mil trabalhadores das 10 empresas do transporte coletivo vão ser beneficiados com a decisão. Daqui a pouco, consulado e órgãos de direitos humanos discutem ações para venezuelanos abrigados em Manaus. E ainda 21 pessoas são presas ao tentar entrar com drogas, celulares e dinheiro nos presídios da capital. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho